Olá, professores! Nessa aula, nós vamos fazer um simulado de educação especial, com questões atualizadas para que a gente entenda como as bancas têm cobrado esse tema em suas provas. E para isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula! Bem, esse aqui é o nosso simulado de educação especial. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. E vamos aqui já para a nossa primeira questão, a questão da banca FGV. Vamos lá! Sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá! Alternativa A. A oferta do AEE é facultativa às instituições escolares de educação básica da rede pública. Já vou puxar para um vermelho aqui, que isso aqui é um absurdo. A oferta do AEE é obrigatória, tanto para as instituições públicas quanto privadas. Então, a oferta é obrigatória, não é facultativa. A alternativa B. As atividades desenvolvidas devem ser iguais às da sala de aula comum, com adaptações. Muitas pessoas vieram aqui e marcaram essa alternativa como correta. Se você fez isso, saiba que as atividades desenvolvidas na sala de AEE, elas devem ser distintas daquelas realizadas na sala de aula comum. Elas não são, não é uma aula de reforço. Então, o AEE não é uma aula de reforço. Vai ter um plano individualizado para cada aluno, que vai se trabalhar ali com atividades distintas da sala de aula comum. Não é aula de reforço. Então, está errado. B. C. A alternativa C. É substitutivo, sim, a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. A banca foi sorrateira. Muita gente também acabou marcando isso aqui. Ele não é substitutivo. AEE pode ser ofertado de forma complementar ou suplementar. E ele é suplementar para o público-alvo de altas habilidades ou superdotação. Então, para esse público, altas habilidades ou superdotação, ele é suplementar. A educação especial é suplementar. E ela vai ser complementar para os alunos com deficiência e com TGT. Certo? Então, aqui está errado. A educação especial não é substitutiva de forma nenhuma. Ela ocorre dentro do ensino regular. A alternativa D. É ofertado somente nas classes regulares das instituições de ensino de educação básica negativo. O AEE pode ser ofertado... A educação especial vai ser ofertada dentro do ensino regular. Então, ela vai passar todo o ensino regular de forma preferencial. Porém, o AEE não precisa ser ofertado somente nas classes regulares. O AEE vai ser ofertado na sala de AEE. Uma sala de recursos multifuncionais que você vai ter adaptada para isso. Ou em instituições. Uma instituição específica para trabalhar o AEE. Não precisa ser ofertado somente nas classes regulares. Então, está errado. Geralmente, a palavra somente ali, a gente já fica com o pé atrás. Já costuma marcar como errado. Por eliminação, já chegamos no nosso gabarito. O AEE é complementar. Em que momento? A formação dos estudantes com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento. O famoso TGD. Então, ela é suplementar, suplementar para altas habilidades de superdotação. E complementar para deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. TGD. Certo? Gabarito da questão 1, letra E. Questão 2. Banca FEPESI. Prefeitura de São José, Santa Catarina. Já estive lá. Vamos aqui para a pergunta. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional. Gloriosa LDB. Vamos lá. A alternativa A, a oferta da educação especial tem início, quando que começa a educação especial, na educação infantil e estende-se até a educação superior, certo ou errado. Essa questão aqui teve muito recurso, muito recurso, porém o gabarito foi mantido. Porque a educação, a educação especial, ela realmente vai ter início ali na educação infantil, porém ela estende-se ao longo da vida, durante toda a vida. Então, na educação profissional e tecnológica, então na educação profissional, tudo isso vai estar abarcado ali dentro do objetivo da educação especial. A educação especial é ao longo da vida e não até o ensino superior. Então, está errado. O gabarito da questão A, o gabarito da questão 2, letra A, está errada. Questão B. A oferta da educação especial tem início na educação básica, de certa forma, sim, e estende-se até a educação superior. Perceba que se essa primeira estivesse correta, essa segunda também ia gastar, porque a educação básica, ela é formada ali por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por eliminação ali, a gente já daria para ver que não pode ter duas respostas corretas, então as duas estariam erradas. O erro aqui está na estende-se até a educação superior e a estende-se ao longo da vida. Questão, alternativa C. A oferta da educação especial tem início na educação infantil, beleza? E estende-se ao longo da vida. Opa, coisa de cinema, esse aqui é o nosso gabarito. Gabarito, letra C. Tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, por toda a vida. Então, questão 2, gabarito, letra C. Questão 3. Prova da Prefeitura de Fortaleza. Já estive lá na Praia do Futuro. Vamos aqui para a questão. Sobre o atendimento educacional especializado, o AE, marque a alternativa correta. Vamos lá. O atendimento educacional especializado é de oferta opcional. Que isso, que isso, que isso. O banco arremelou. Não é de oferta opcional, é de oferta obrigatória. Então, já está errado. Bilo. O AE é de oferta obrigatória, certo? Pelas escolas públicas e privadas. E é de caráter facultativo para a família. O que é isso? É o nosso gabarito. Coisa de cinema. O atendimento educacional especializado, ele é de oferta obrigatória. Para quem? Para as escolas públicas e para as escolas privadas. Para as escolas públicas e privadas. É obrigatória a oferta. Quem que é facultativo? O facultativo é a matrícula para a família. Então, é de caráter facultativo a família realizar essa matrícula. Porém, a oferta é obrigatória. Tanto para as escolas públicas, quanto para as escolas privadas. Então, já é o nosso gabarito. Vamos aqui continuar, só para a gente ver aqui, eliminar aqui nossas dúvidas. C. O atendimento educacional especializado é de oferta obrigatória pela escola pública. Exclusivamente. E é de caráter facultativo para a família. Qual está o erro aqui? Escola privada. A escola privada também é iniciativa privada. Quando, dentro do ramo educacional, também deve ofertar o AE. Então, está errado. O atendimento educacional especializado é de oferta obrigatória pela escola privada. Exclusivamente. Opa! Da mesma forma, está errado. Porque a escola pública também deve ofertar o AE. Dessa forma, questão 3, gabarito letra B. Questão 4. São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Não está muito correto esse termo aqui não, mas seguimos. Necessidades educacionais especiais. Aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre X, adequados ao desenvolvimento de competências e valores. Para o professor trabalhar com educação especial, ele precisa ter, dentro da sua grade, dentro da grade do seu curso, ou curso de nível médio ou superior, não precisa ser um curso de nível superior, um curso que o habilite, uma matéria de educação especial. É necessário que tenha havido ali um ensino sobre educação especial e toda a peculiaridade que é trabalhar com essa área dentro da educação. Então, é necessário que haja a comprovação de que, na grade do curso, tanto de nível médio ou superior, houve ali um ensino de educação especial. Certo? Esse aqui já vai ser o nosso gabarito. Então, assinar a afinidade aqui completa corretamente a afirmativa anterior. A. Desenvolvimento humano. B. Diversidade. C. Educação especial. Esse aqui é o nosso gabarito. Lembrando, só fazendo aqui um adendo, que para a modalidade de educação bilíngue de surdos, é exigir um nível superior. Para educação especial, que é outra modalidade, nível médio ou superior. Educação bilíngue de surdos, nível superior. Então, aqui o gabarito da questão 4, letra C. Questão 5. Diz assim. A. Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia sorrateiramente, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Bem, primeiro aqui a banca já foi sorrateira. A. Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela apresenta ali o público-alvo da educação especial. São alunos com deficiência, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A banca veio aqui e colocou dislexia. E dislexia, se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que não é o público-alvo da educação especial. Então, está errado. Questão 5, errado. Banca sorrateira. Questão 6. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. Certinho. Considerando suas necessidades específicas. O AEE deve ser realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais. Mas, de acordo com as circunstâncias, ele pode ser realizado também em outros espaços, como... A banca perguntou saber em que local, local físico, pode ser ofertado o AEE. São três locais. Um ele já apresentou ali no corpo da questão, que é a sala de recursos multifuncionais da própria escola. Quais são os outros dois locais previstos? Vamos aqui para as afirmativas. Na própria escola, é uma possibilidade, ou em outra escola de ensino regular. Então, o AEE pode ser ofertado na própria escola, na sala de recursos multifuncionais da própria escola, ou em outra escola de ensino regular. Supomos que em uma escola A não tem ali uma sala de recursos multifuncionais equipada, e tem uma escola ali vizinha, nas proximidades, esse AEE pode ser ofertado em outra escola do ensino regular, certo? Então, essas aqui já foram duas. Próximo. No ambiente domiciliar, desde que solicitada a Secretaria de Educação, isso aqui não está previsto na norma, não pode ser ofertado dessa maneira, não está previsto na legislação, então está errado. Três. Em centro de atendimento educacional especializado, público ou privado, sem fins lucrativos, conveniados com a Secretaria de Educação, coisa de cinema, corretíssimo. Também o AEE também pode ser ofertado em centro de atendimento educacional especializado. Centro de AEE. Então, a resposta vai ficar correto, falso. A unha três estão corretas. A unha três, gabarito letra C. Questão seis, gabarito letra C. Questão sete, considerando o público-alvo atendido pela educação especial em uma perspectiva da educação inclusiva, relacione a coluna um com a coluna dois, associando as condições às suas características. O documento Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ele apresenta essas características, ele traz as características das pessoas com deficiência, com TGD e altas habilidades ou superdotação. A questão está pedindo para a gente colocar ali, vincular cada uma dessas características com o público-alvo ali relacionado. Então, vamos aqui. Um é deficiência. Dois, TGD. E três, altas habilidades. Vamos aqui para a coluna dois. Demonstra um potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas. Só por aqui a gente já vê que é o quê? Altas habilidades ou superdotação. Então, é três. Isoladas ou combinadas. Intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Não em todas essas áreas, combinadas ou isoladas. Isso pode ser em mais de uma ou em apenas uma dessas áreas. Mas isso aqui já vai ali delimitar que é um aluno do público-alvo da educação especial da forma, altas habilidades ou superdotação. Próxima. Apresentam impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Que, em interação com diversas barreiras, podem restringir a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. E essas são características dos alunos com deficiência. Então, os alunos com deficiência apresentam exatamente esse impedimento de longo prazo de várias naturezas, para além da natureza física. A gente está acostumado a associar com a natureza física, mas também em meio a mental, intelectual ou sensorial. Então, isso aqui é o público-alvo de pessoas com deficiência. Então, aqui vai vir um 1. Então, nós temos o 3, o 1 e agora é o 2 por eliminação. Aqui, as pessoas com TGD, os alunos ali com TGD, apresentam alterações qualitativas, as qualidades das interações sociais recíprocas e na comunicação, com repertório de interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivo. Então, isso aqui é TGD, transtornos globais de desenvolvimento. Então, ficou 3, né? Vamos ver se eu me lembro aqui. Ficou 3, ficou 1 e 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Cabareito letra A. 3, 1, 2. É isso? 3, 1, 2. Deficiência. Aqui no finalzinho, é exatamente isso. Questão 8. Vamos aqui. Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento de 2008, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado nas concepções, na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença com valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção, da exclusão dentro e fora da escola. Essa política tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com... Ele está perguntando aqui, qual é o público-alvo que se foca no documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva? O nome é grande, mas ele tem um público-alvo definido. E o público-alvo é pessoas com deficiência, alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, essa política é voltada para esse público. Vamos aqui procurar. A alternativa A. Ó, dislexia aqui de novo, porque as bancas adoram colocar sorrateiramente. B. Deficiência motor, visual, auditivo e mental. Então, não é só deficiência. C. Deficiência, transtorno globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Exatamente isso que é o nosso gabarito. Coisa de cinema. Pessoas com deficiência, com TGD e com altas habilidades ou superdotação. Não pode errar. Público-alvo da Educação Especial. Questão 8, gabarito letra C. Questão 9. Considerando-se a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, marcar C para certas e E para erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Primeira afirmativa. A Educação Inclusiva não se restringe ao tema deficiência, ainda que ele seja um componente fundamental e estruturante. Coisa de cinema, exatamente isso. A Educação Inclusiva vai para além da deficiência. Tanto no seu público-alvo, que inclui a TGD e altas habilidades ou superdotação. Como também na ideia de que você não trata, não está focado na deficiência. E sim no potencial de desenvolvimento de todos os alunos de maneira igual. Isso é inclusivo. Trabalhar todos os alunos e entendendo que cada aluno pode chegar até um ponto. Todos os alunos precisam desse atendimento individualizado, inclusivo. Então está corretíssimo. Próximo. Demanda o aprimoramento dos sistemas educacionais. Sim, claro. Visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem, palavra prevista lá no documento, as barreiras e promovam a inclusão plena. É exatamente isso. Então está corretíssimo. Próxima. A obrigatoriedade do poder público em assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e em todas as modalidades, bem como o aprendizado, está vinculado à educação básica, ou seja, até os 18 anos. Quem te viu? Que a educação especial se estende ao longo da vida. Não tem uma idade delimitada. Então está errado. O gabarito vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso. Deixa eu picar um verdinho aqui. Gabarito correto, correto, falso. Errado, né? Correto, correto, errado. Gabarito letra A. É isso? Correto, correto, errado. C, C, E. Questão 10, nossa última questão. A educação especial é a modalidade de educação voltada aos estudantes com algum tipo de deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Certinho. Nessa dimensão, analise as assertivas a seguir e marque. F para verdadeiro e F para falso. Vamos nas afirmativas. Primeira, na educação especial, a inclusão implica uma mudança de paradigma, certo? Educacional, que gera uma reorganização das práticas escolares. Exatamente isso, tá? Correto. Próxima. A educação especial volta-se primordialmente e eminentemente, já são palavras ruim, primordialmente e eminentemente, para o andamento da gestão escolar, do planejamento e adoção de métodos adequados. Por que primordialmente a gestão? Não, a educação especial é muito mais ampla. Ela está desde lá do PPP, desde a legislação educacional, até o próprio processo de formação, a grade de formação do professor e a atuação em sala de aula. E todo esse processo é importante. Não é primordialmente um instrumento de gestão. Então está errado. Próxima. A educação especial, inclusive, é uma metodologia pedagógica que deveria estar presente em todas as escolas. Tem como objetivo unir a educação regular com a educação especial. De uma forma geral, a gente pode caracterizar a educação especial dessa forma. Então está correto. Próxima. A educação especial inclusiva promove a integração entre todas as crianças, independentemente de suas especificidades. Para conseguir alcançar o objetivo, é necessário que haja união entre políticas públicas, instituições de ensino, família e professores qualificados. Coisa de cinema, certíssimo. A educação inclusiva, como nós vimos, tem um público-alvo definido. Porém, a forma inclusiva de se trabalhar se refere-se a todos os alunos. Então entender que cada aluno tem ali os seus potenciais e as suas limitações e devem ser tratados individualmente. Então isso é uma educação inclusiva. Uma educação em que atende as necessidades de cada um dos alunos. Seja elas quais sejam essas necessidades. Quais forem essas necessidades. Então aqui a gente vai ficar com um verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito, letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E essa é a nossa última questão. E esse foi o nosso simulado desta aula. Eu procurei misturar ali quatro questões difíceis, três fáceis e três médias, porque essa é a proporção que as bancas geralmente trazem em suas provas. Bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o compo completo, onde você vai encontrar ali todos os nossos materiais. LDB, UEC, Educação Especial, PNE, Desafio 600 Completo, uma coletânea ali com todos os resumos teóricos necessários para que você faça uma boa prova. Sendo assim, termina essa aula e nos vemos no próximo encontro.